Se um dia um anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça, oh mãe Cheia de graça, oh mãe Agraciada Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamam Agora eu também direi Mãe, tu és bendita Oh mãe, tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há como se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos, oh mãe 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 Nossa Rainha Ah 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 Obrigado.